Fala, chatizada, tá começando mais uma live exata aqui do homem tiltado, tô tiltado, irmão, tô tiltado, chat, meu Deus, mano, eu tô tiltado, mano, tava tudo dando errado, o mico, mano, você acha que é mentira, ó, olha o que eu tava fazendo antes de começar a live, ó, vou mostrar, mano, porque aqui a gente só trabalha com verdade, tá ligado? Ó, ó, olha aqui, ó, vê se você vai conseguir entender o meu sofrimento, se liga, olha eu, antes de começar a live. Ó, meu monitor fica assim, pistando, tá ligado? Com um monte de coisa e apaga, aí fica assim, liga de novo e apaga, olha o do PC stream, ó, pagou também, pagou também, eu tô com algum problema de vida, esse aqui é o PC gamer, esse aqui é o PC stream, e aí pra funcionar, eu tenho que ficar tirando o cabo de playport dele e botando. Você tá vendo que vida sofrida, mano, aí quando, aí eu pensei, ah, é só isso, depois que era só isso, quando eu falei no microfone, eu falava assim, ó, alô, chiando, 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 tá ligado, chat, aí eu, porra, mané.